Fala pessoal, tudo tranquilo? Aqui quem fala é Alexandre Weber e dessa vez o vídeo vai ser um tutorial de como vocês podem vender os tics da conta do Magic Online de vocês aqui para a Cardholder vender esses tics em dólar. E nesse momento o valor está um valor bem bom, inclusive bem mais alto do que a maioria das pessoas tem vendido seus tics. Muita gente tem vendido os tics a R$4 o tics e aqui vocês conseguem vender de uma maneira muito mais prática e automatizada por um valor muito maior do que os R$4 que o pessoal tem vendido a unidade do tics. Então por isso que essa dica é muito importante, principalmente para quem utiliza bastante Magic Online e tem algumas cartas que queira vender ou tics que tu queira vender. Mas enfim, vamos lá então. A gente vem aqui nessa página da Cardholder que eu vou deixar na descrição e vem aqui em Sell Event Tickets. E aqui vocês vão vir nessa página, essa página é extremamente importante porque nela aparece o valor e aparece também essas informações que eu vou falar mais sobre esse vídeo. Mas esse valor aqui, 0.91, é o valor que eles estão pagando quando a loja, quando o site da Cardholder está comprando os tics de vocês. Então eles estão pagando R$0,91 por cada tics. Então isso é importante e fica a dica para vocês, tá? Porque esse valor aqui já foi menor, ele já foi de 0.85, ele já foi de 0.87. Há muitos poucos dias atrás ele estava 0.90 e agora aumentou para 0.91. Então é bom vocês estarem sempre olhando essa página para poder ver quanto que está o tics, para ver se vale a pena, né? Vai que suba bastante o valor do tics e vocês vão ter que estar sempre antenados e olhando essa página. Mas nesse momento eles estão comprando por 0.91 e vocês vão vir aqui e vocês vão precisar colocar as informações da conta do Magic Online de vocês, né? O nick, no caso aqui o meu nick, o primeiro nome, o último nome. O método de pagamento, que aqui é o Paypal e eu recomendo que vocês utilizem o Paypal. Eu não sei se tem algum método de pagamento melhor, né? Deixa eu até ver as opções aqui, né? Imagino que essas opções são muito mais voltadas para quem mora nos Estados Unidos, tá? Mas posso estar enganado, né? Porque eu realmente não conheço essas outras três. Mas como eu tenho a conta do Paypal, até recomendo que vocês façam uma conta do Paypal caso vocês queiram fazer esse tipo de transferência, esse tipo de transação, né? Por assim dizer. Estou falando bonito. E vocês têm que vender, no mínimo, 25 tics. Então vocês escolhem aqui o valor. No mínimo, 25 tics. É o mínimo que eles compram, né? Por vez. É claro, é sempre bom vender tudo de uma vez só, né? Quando sempre fazer poucas vendas, né? É sempre bom. E aqui é importante, né? Nesse campo vocês colocam de onde que veio os tics, né? Isso é importante porque vai ter uma verificação. Vai ter, imagino que um agente da Cardholder vai... Vai... Eu imagino, tá? Eu não sei exatamente como é que funciona. Mas eu imagino que eles pegam o username que vocês estão utilizando e eles vão checar, né? Eu estou chutando, não sei se é exatamente isso. Mas eu acho que eles vão pegar o username, o nick, né? Do Magic Online, eles vão checar nas páginas do MTG Goldfish os resultados que talvez esse nick possa estar fazendo para ver se faz algum sentido, né? Porque imagina uma conta que nunca jogou uma liga, nunca jogou um challenge e está lá tentando vender, tipo, mil tics. Não faz tanto sentido. Então, eu imagino que tenha algum tipo de verificação para que não tenha nenhuma fraude, né? Não tenha nenhuma venda que não seja da pessoa mesmo que esteja vendendo os tics. Até fica a dica importante para vocês, pessoal. Vendam só os tics que vocês conseguem de maneira, né? Legal, né? Jogando ligas, jogando challenges e não, sei lá, de alguma outra forma obscura. Uma que eu nem sei o que poderia ser, mas enfim. Mas aqui vocês vão fazer isso e depois de um tempo vai ter esse agente que vai estar... vai estar... ou essa agente, né? Que vai estar fazendo essa verificação e depois vai vir no e-mail de vocês, né? Depois que tiver feita essa verificação vai vir no e-mail de vocês uma página sim e nessa página vai ser onde vocês vão colocar o nome, o último nome e aqui é o e-mail de vocês onde vocês vão colocar a conta do Paypal aqui o MTGO username de novo o serviço vocês colocam que é venda de tics aqui esse inquiry vai vir depois que vocês fizerem aqui vai vir um... vai vir uma... vou até mostrar aqui vai vir uma página assim, ó que vai ter uma hashtag, né? Essa hashtag vocês vão colocar na informação do Paypal também aqui nesse campo e aqui as informações do Paypal o e-mail de vocês que vocês vão ter a conta de vocês aqui a preferência da moeda no caso dólar, né? Imagino que seja a melhor não testei outras mas imagino que dólar seja a melhor e aqui vocês vão lá e tem que clicar nessas... eu não vou nem ler porque eu sou um pouco preguiçoso pra essas coisas eu devia... eu devia ler melhor mas enfim... aqui basicamente eles falam sobre as taxas e tal, né? e outras coisas importantes que imagino que vocês vão vão querer ler mas não foi o meu caso mas enfim... vocês vêm aqui e submetem e aqui vocês vão pra essa página, né? vocês percebem aqui que eu já fiz essa compra essa venda, né? ela já foi feita e ela já tem todas as verificações aqui mas aqui tem o progresso, né? aqui vai mostrando em qual parte, né? da venda que tá acontecendo e eu acho importante mencionar pra vocês o quão rápido que foi todo esse processo, né? porque eu fiz essa primeira parte aqui, né? o Submit Inquiry eu fiz isso 2h47 de hoje e pra vocês terem uma noção 5h para as 4h da tarde menos de 2h depois menos de 1h30 depois já tava completamente completa, né? tudo já tava até no próprio Paypal já os valores e eu vou falar também sobre os valores aqui pra vocês mas eu fiz uma venda de 500 ticks hoje e eu fiz uma venda de 100 ticks há uma semana atrás pra mostrar um pouco das diferenças também pra vocês aqui tem o dólar no caso aqui no Google, né? tem o dólar que tá 5,38 esse dólar aqui que aparece no Google ele é sempre menor, né? sempre quando vai ter o Paypal ali ele vai ser sempre menor e vocês vão entender por quê então deixa eu falar sobre as vendas propriamente ditas a primeira venda que eu fiz pra mostrar pra vocês foi uma venda com um número bem redondo de 100 ticks que é um valor bem fácil de multiplicar e dividir foi feito no dia 16 de agosto há um pouco mais de uma semana atrás e vocês vão ver aqui que o saldo do Paypal deu 422 eu vou mostrar como é que chega nesse valor mas basicamente, né? quando eu fiz essa compra há mais ou menos uma semana atrás o valor que eles estavam pagando não era de 0,91 era de 0,90 por isso que quando eu vendi 100 ticks pra eles eles me pagaram 90 eles depositaram pro Paypal 90 ticks porque tava 0,90 então 0,90 vezes 100 deu 90 dólares tem essa tarifa que diz que nesse caso foi menos foi decrescido decrescido? existe essa palavra? não sei menos 6 dólares e 0,06 centavos dando um total de 83,94 dólares e daí eles fizeram a taxa de câmbio que eu imagino que a taxa de câmbio do dia se vocês procurassem no Google seria um pouco maior do que isso mas no dia estava 5,03 vocês vão ver que eu fiz vocês vão ver que a venda que eu fiz hoje ela tá com uma taxa de câmbio bem maior do que a de uma semana atrás então faz a multiplicação dos 83 dólares pela taxa de câmbio da 422 com 79 ou seja cada ticks eu vendi mais ou menos no dia 16 de agosto mais ou menos uma semana atrás por 4,22 o que é um valor muito maior do que o que a maioria das pessoas tem vendido por 4 reais e a pessoa ela tem que olha só a diferença a pessoa ela tem que colocar um anúncio procurar uma pessoa pra comprar esses ticks a 4 reais e fazer toda a função e passar os dados e tal e aqui vocês percebem que foi uma coisa extremamente automatizada por esse valor e isso foi uma semana atrás porque agora eu vou mostrar pra vocês essa venda de 500 ticks que eu fiz hoje e como eu falei pra vocês ela tava com o valor eles estavam pagando 0.91 ou seja dos 500 ticks 500 ticks vezes 0.91 deu 455 dólares e daí com a tarifa que eles foi decrescido né menos 29.45 né dando 425.58 e a taxa de câmbio 5.15 né que é um pouco bem menor né do que 5.38 que aparece aqui no Google mas 5.15 deu o valor daí tu multiplica 425 por 5.15 e deu 2.194 por 49 reais a venda por 500 ticks e se vocês fizerem aqui na calculadora que foi o que eu fiz deixa eu mostrar aqui pra vocês rapidinho eu fiz aqui 42194.49 dividido por 500 ticks que foi a quantidade de ticks né que eu vendi e deu 4.38 eu sei que não é um valor ideal né eu gostaria de vender meus ticks a 5 reais se não tivessem tantas taxas e se o dólar da taxa de câmbio fosse maior talvez desse 5 reais mas 4.38 vamos combinar que 4.38 é maior do que 4 reais e também vamos combinar também que tu colocar preencher alguns formulários às 2.47 da tarde e tá tudo completo às 13.55 da tarde é muito mais simples do que tu ter que anunciar procurar um vendedor e todo esse processo então fica a dica pra vocês pessoal fica a dica de um valor de um tutorial de como vocês podem fazer é claro que vocês vão ter que avaliar o que vale mais a pena né se vocês tiverem inclusive uma forma que seja mais ainda mais atraente né atrativo do que essa deixa aí nos comentários que eu também tenho interesse né já que eu vendo tics porque eu jogo as ligas e jogo challenge também no magic online mas espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueçam de curtir o vídeo né caso vocês tenham gostado dessa dica e também de se inscrever aqui no canal caso vocês ainda não sejam inscritos é isso pessoal um grande abraço todo mundo até a próxima e se faltou alguma coisa eu vou deixar nos comentários falou